Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem vindos ao Coelho News, o quadro aqui de terça, quinta e sábado onde você fica bem informado de tudo de mais importante que está acontecendo no mundo Nintendo e a The Game Awards anunciou os nomeados, a maior premiação dos videogames e eu tenho algumas opiniões em relação ao que eles anunciaram ali, eu quero discutir com vocês a Nintendo do Japão está recusando serviços a clientes mal educados e o Japão comemora Pokémon Scarlet e Violet de uma forma muito legal tudo isso e muito mais no Coelho News de hoje, então já deixa o like aqui no vídeo inscreva-se no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo ativa o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal e antes da gente começar meus amigos, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja Trilogy Games galera eles tem Nintendo, Playstation e Xbox e um ótimo atendimento personalizado eles já estão ali com a pré-venda de Pokémon Scarlet e Violet, como vocês podem ver nessa arte magnífica que eles colocaram aqui no banner do canal e eles costumam ser bem rápidos para conseguirem as mídias físicas então se vocês comprarem lá na Trilogy Games, quem pega na pré-venda mais cedo recebe mais cedo também a Trilogy Games tem consoles, tem jogos e tem acessórios e vale a pena dar uma olhada nos preços da Trilogy Games porque eles têm ótimos valores, tanto para o Switch normal, quanto para o Nintendo Switch OLED e também para os jogos sendo vários dos jogos com preços abaixo do preço da mídia digital, o que é muito bacana a vantagem da mídia física da Nintendo é que você pode comprar, jogar o jogo e na hora de revender ela praticamente não perde o seu valor a Trilogy Games também tem um atendimento personalizado, se você quiser uma dica de jogo se você quer saber qual comprar, o atendimento deles te ajudam porque eles também são criadores de conteúdo, eles têm um podcast, você pode conhecer o trabalho deles aqui no Trilogy Games oficial, lá no Instagram, que eles compartilham lá e você pode conhecer as pessoas que estão por trás da loja, tá bom? aqui eles também conversam bastante com seus clientes eu vou deixar o link da Trilogy Games e do Instagram deles aqui na descrição para vocês agora galera, a Nintendo Japão está recusando serviços a clientes mal educados meu amigo, eu vou te falar que se isso fosse aqui no Brasil, eu ia ver muitas pessoas com serviços recusados porque o que eu já vi de pessoas sendo mal educados com atendentes sendo mal educado com as pessoas na rua, cara, é uma coisa inacreditável não só no Brasil, tá? mas é que comparado ao Japão, realmente faz uma diferença bem grande mas se a Nintendo está se recusando a oferecer serviços a clientes mal educados é porque isso está acontecendo bastante por lá também eu já cheguei a trazer essa notícia para vocês aqui anteriormente mas ela teve um desenvolvimento muito interessante porque dessa vez o ministro do bem-estar japonês, cara o ministro do bem-estar lá no Japão elogiou a postura da Nintendo e fez com que essa notícia virasse notícia em vários sites e aí agora as outras pessoas começaram a noticiar isso também vocês devem se lembrar, quem acompanha aqui o Coelho News que a Nintendo alterou as suas diretrizes ali para dizer que ao fazer uma consulta sobre um produto que foi reparado evite qualquer ações, incluindo, mas não se limitando a intimidações ou ameaças, comentários insultuosos ou invasão de privacidade, demandas excessivas como, por exemplo, pedir para um reparo gratuito quando a garantia expirou exigir um pedido de desculpas à Nintendo ou da sua equipe sem motivo razoável repetir excessivamente o mesmo pedido ou reclamação enfim, uma série de coisas que eles devem passar por lá, né? e a Nintendo falou que eles tomaram a decisão depois de concluir que os seus clientes entenderiam por causa da reputação que eles construíram de responder fielmente a eles e de fato, o atendimento da Nintendo é muito bom para todo mundo que já mandou um e-mail pedindo ajuda às vezes a Nintendo te liga para tentar te ajudar a resolver as questões de fato, eles têm uma boa reputação ali de atendimento aos clientes então eles acharam, ó, a gente tomou essa decisão porque a gente acha que quando a gente falar as pessoas razoáveis vão entender lógico que as pessoas mais malucas que fazem esse tipo de coisa aqui pô, invasão de privacidade, meu irmão fala sério, né? elas não vão entender vão ficar lá esbravejando na internet aquela minoria vocal que fica falando muito, né? mas de qualquer forma as pessoas que são a grande maioria vão entender que essas medidas são necessárias, cara para proteger os próprios funcionários porque ninguém merece, né, amigos? aí de acordo com o relatório da Kyodo News não há nenhuma lei contra clientes que acediam funcionários no Japão, cara o que é bizarro, né? mas algumas empresas vêm incorporando regras próprias, né? anti-assédio em seus termos e condições a decisão da Nintendo, olha que interessante foi elogiada por um funcionário do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão a decisão da Nintendo foi elogiada pelo próprio governo japonês que falou o seguinte algumas corporações começaram a tomar uma postura resoluta contra o problema o que é eficaz e aí o professor de Psicologia Social da Universidade de Kansai que é pertinho da universidade que eu estudei no Japão, cara a minha foi a Kansai Daikokugo Daigaku essa aqui é outra é a Universidade de Kansai mas enfim, eu quis fazer esse adendo aí o professor falou o seguinte nos últimos anos as postagens nas mídias sociais tornaram visível o assédio a que vários setores estão expostos e as atitudes dos consumidores também estão mudando como resultado a Nintendo conseguiu acompanhar os tempos com sucesso tomando uma decisão que a sociedade estava pronta para aceitar cara, interessante, né? tipo, o pessoal dando apoio a esse tipo de coisa eu dou apoio também gostaria que as empresas aqui no Brasil também fizessem isso mas aí a empresa precisa construir de fato uma reputação de que não vai usar isso contra os clientes, né? porque é outra coisa que pode acontecer também não é só os clientes às vezes que tratam mal, cara às vezes os próprios atendentes às vezes as próprias empresas cara, elas te tratam te diminuindo ou tratando como se você fosse meio burro ou faltando com respeito isso também acontece a gente sabe que acontece, né? o que vocês acham disso, cara? vocês acham que a Nintendo ela pode recusar serviços a clientes mal educados que fazem esse tipo de coisa aqui? ou eles tinham que reparar o produto de qualquer forma? não pode se recusar a reparar o produto porque o cliente está sempre certo o que vocês acham? deixa pra mim aqui nos comentários a sua opinião agora amigos olha que coisa mais linda, cara eu cheguei a compartilhar com vocês aqui na semana passada o Japão comemorando a vitória do Ash no Mundial, né? no Campeonato Mundial de Pokémon e agora mais uma vez o Japão comemora só que o lançamento de Pokémon Scarlet e Pokémon Violet e dessa vez não são necessariamente só as pessoas é mais Tóquio sendo dominado por Pokémon mesmo em várias áreas com propagandas nas linhas de metrô com bandeirolas assim em postes de luz e Shibuya inteiro aquele cruzamento que é o maior cruzamento de pessoas do mundo que passam muitas pessoas ao mesmo tempo está completamente dominado todas as propagandas ali para Pokémon Scarlet Violet que lança essa sexta-feira e olha que sonho, mano olha que legal você chegar cara, isso essa sensação eu amava cara, eu amo Shibuya Shibuya é maravilhoso porque você sai do trem você já chega tomado por um lugar que é cheio de jovem cheio de vida mas não apenas isso as telas todas fazendo uma barulheira uma poluição visual e sonora que eu acho fantástico, cara ainda mais que é sempre com coisas que eu gosto tipo, às vezes passavam um caminhão tocando uma música de algum anime então você sai imagina o seguinte você sai da estação de trem você é recebido por uma música assim é maneiro, tá ligado? é maneiro aí as pessoas estavam rindo até aqui no vídeo e todos os lugares com aquelas coisas de Pokémon então muito maneiro isso, cara é super bacana eu vi essa notícia originalmente aqui na Eurogamer e eles falaram o seguinte uma das mais populares propriedades intelectuais em todo o planeta vai receber o seu terceiro jogo em 12 meses que é o terceiro Pokémon nos últimos 12 meses e nesses novos exclusivos do Nintendo Switch da Game Freak são esperadas diversas formas de criaturas novos Pokémon novas mecânicas e para que os japoneses estejam totalmente cientes de algumas das novas criaturas da iminente chegada de Pokémon Scarlet Violet às lojas que pelas reservas as pré-vendas já promete tornar-se um dos maiores lançamentos do ano no Japão foram colocadas de forma estratégica as várias publicidades pelo país inteiro uma das mais impressionantes pode ser vista nesse vídeo abaixo capturada em Shibuya Tóquio uma das zonas mais movimentadas e conhecidas da cidade então diversas telas em sintonia apresentam imagens e sons alusivos ao Pokémon Scarlet Violet assegurando que milhões de pessoas vão saber da chegada do jogo é uma forma de promover Pokémon Scarlet Violet capaz de impressionar pois não temos um só local ou conjunto de ecrãs com imagens do jogo temos todas as telas de uma das zonas mais populares do mundo sincronizadas para promover o novo jogo da Nintendo mano isso de fato é muito impressionante mano é tipo o tamanho disso ele só mostra o tanto que Pokémon gigante no Japão sabe é muito legal ver isso aqui acontecendo e cara vou até falar para vocês aqui logo é sexta-feira eu vou lançar um vídeo para vocês não apenas a gameplay para a gente poder conhecer o jogo mas um vídeo para ajudar vocês a escolherem qual versão Pokémon Scarlet e Pokémon Violet eu vou tentar lançar cedo logo porque eu sei que vocês vão estar louco para jogar na hora do lançamento e não sabem qual versão escolher ou qual versão comprar de presente para alguém então já fiquem ligados aqui no canal já deixa o sininho de notificações ativado porque sexta-feira vai ter dois super vídeos para ajudar todo mundo que está interessado em comprar o novo Pokémon beleza? o que vocês acharam disso? vocês tem vontade de ir lá em Shibuya? vocês gostariam de ver isso em pessoa? cara sério deixa para mim aqui nos comentários outra coisa enorme que está acontecendo agora no mundo é a The Game Awards são os Oscars dos videogames né cara é um bom momento para poder celebrar a indústria e é um evento muito importante cara é um momento importante do ano aonde os games furam a bolha é igual o Oscar fura a bolha às vezes a gente não fica tão ligado assim em cinema e aí quando tem o Oscar a gente fala pô que legal tem esse filme que ganhou essa premiação a gente se interessa por várias coisas e rola uma discussão sobre filmes fora da bolha o mesmo acontece com os games quando rola a The Game Awards pessoas que não normalmente fazem parte do ciclo dos videogames e conversam sobre isso na internet e acompanham as notícias ficam sabendo dos principais jogos discutem e muitas pessoas até vêm falar com a gente que gosta de videogames poxa você viu aquele outro jogo parece interessante cara então é um evento importante para trazer novas pessoas para a indústria e para aparecer até em jornais do mundo inteiro e ontem eles anunciaram os nomeados para as premiações a gente não sabe quais vão ganhar ainda mas tiveram vários jogos muito interessantes nomeados eu quero trazer um pouco das minhas opiniões aqui mas ó final do ano mês que vem em dezembro tem o Coelho Awards que para a Nintendo é ainda mais importante do que a The Game Awards beleza? mas vamos lá galera eu fiquei muito feliz com essas indicações tem aqui a lista completa no portal Project N e para jogo do ano a gente já teve um dos jogos da Nintendo sendo nomeados para jogo do ano que é o Xenoblade Chronicles 3 cara eu fiquei muito feliz com essa indicação as outras indicações são a Plague Tale Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West e Stray o jogo do gatinho cara Xenoblade Chronicles 3 é uma das primeiras vezes que um JRPG é nomeado para poder ganhar premiações e um evento que é ocidental então naturalmente os jogos que trazem mais interesse vão ser jogos mais focados no público ocidental mas Xenoblade Chronicles 3 eu venho falando desse jogo para vocês aqui vocês sabem há bastante tempo a gente trouxe análise a gente trouxe tier list tem até shorts aqui no canal sobre Xenoblade Chronicles 3 então vocês sabem que é um baita de um jogaço e agora está confirmado ele está aqui ó para Game of the Year eu estou torcendo muito para ele ganhar apesar de que eu acho que ele não vai ser o vencedor para mim ele está empatado com Elden Ring quem acompanhou a minha jornada sabe cara eu sou um fã de Elden Ring olha essa caixona maravilhosa que eu tenho de Elden Ring aqui em casa mas de início eu confesso que eu achei muito ruim cara foi muito difícil me acostumar ali com a mentalidade do Souls Like que o Elden Ring traz e eu depois fiquei completamente apaixonado por esse jogo eu realmente acho que a Nintendo tinha que aprender algumas coisas para tornar o Breath of the Wild 2 o Tears of the Kingdom ainda melhor então assim Elden Ring é um baita de um jogaço mas eu estou entre o Xenoblade Chronicles 2 e o Elden Ring ali eu gostei tá dos 6 jogos nomeados para jogo do ano eu fiquei muito feliz aqui com essas indicações eu acho que foi um baita de um ano para quem gosta de videogame e aí vocês podem dar uma olhada aqui nas outras categorias eu não vou focar em todas elas porque nem todas me importam tanto agora tem algumas coisas que eu acho um pouco polêmicas por exemplo melhor narrativa Elden Ring ter sido indicado mano eu acho isso aí eu já nem sacanagem tá ligado tipo mano Elden Ring é horrível em narrativa sinceramente pergunta para qualquer pessoa que jogou o jogo se elas entenderam a história do jogo só se o cara foi tipo muito profundamente ficar lendo cada um dos itens ou ficar decifrando ali o que que os NPCs estão falando todos os NPCs falam de uma forma super enigmática de uma história que não é muito bem explicada não dá nem para entender direito o final do jogo você fica imerso ali porque o clima é muito legal agora eu não concordaria de indicar Elden Ring para melhor narrativa mas pelo visto o júri achou lembrando que o The Game Awards não é um evento que tipo o Jeff Keill o apresentador escolhe quais são os jogos não tem um júri no mundo inteiro inclusive aqui no Brasil tem vários sites que mandam as suas opiniões dos jogos eu já participei ano passado eu estava participando na votação dos jogos para serem nomeados e também para ganharem o The Game Awards então eu sei um pouco por trás de como funciona o The Game Awards aqui no Brasil Jovem Nerd Tecnoblog The Enemy Canaltech Voxel Combo Infinito Tech Tudo Tech Masters Terra Game On também então basicamente é um ballot quando todos fazem a sua opinião por meio de votação secreta e eles compilam essas opiniões todas e os jogos eles são nomeados meio que na maioria mesmo é assim que acontece e aí depois dessa nomeação mais uma vez vem os indicados e aí tem a votação para saber quem ganha e quem funciona da mesma forma então é meio que um crowdsourcing muitas pessoas dando suas opiniões para saber como é que funciona e cara o público ele tem uma votação sim para os ganhadores mas eu vou falar para vocês isso é muito mais para engajar do que de fato para decidir qualquer resultado ali porque é bem pouquinho apenas 10% da conta toda é da votação dos fãs e 90% é do júri mesmo da mídia especializada tá mas enfim tá aí não sei eles escolheram Elden Ring eu discordo pessoalmente aí tem melhor direção de game que tem ali esses jogos todos que vocês estão vendo aí na tela não me importa tanto melhor direção de arte esse aqui me importa esse aqui eu daria para Elden Ring cara é incrível a direção de arte desse jogo incrível eu não achei muito nisso no início do jogo à medida que eu fui explorando o game cara é fantástico o que eles fizeram com aquele mundo ali aí tem a melhor música que eu acho fantástico eu gostei muito que Xenoblade Chronicles 3 está indicado também acredito que ele tenha boa chance de poder ganhar porque a trilha sonora de Xenoblade Chronicles 3 é poderosa foi outra coisa que eu falei para vocês aqui no canal já também aí tem melhor design de áudio que particularmente eu não entendo muito bem o que é isso mas olhando o FAQ aqui no site oficial do The Game Awards isso é basicamente a implementação do áudio na gameplay então tipo a melhor trilha sonora são as músicas como que elas são compostas aquela música que é muito boa de você ouvir e o melhor design de áudio é como essa música se integra com aquele mundo por exemplo muitas pessoas dizem às vezes que as músicas de um jogo são muito boas de você ouvir mas na hora de você jogar não combina muito com o que está acontecendo ali elas não são de repente tão dinâmicas é igual a alguns jogos que à medida que a ação vai ficando mais frenética eles vão adicionando novas batidas aquela música vai ficando mais dinâmica isso é design de áudio e aí temos aqui os nomeados para a melhor atuação temos o Horizon a Plague Tale o God of War Ragnarok duas vezes aqui é os jogos para impacto são jogos que de fato fazem uma diferença no nosso mundo não são apenas para entretenimento e os indicados foram esses que vocês estão vendo o melhor jogo contínuo são aqueles jogos que sempre recebem conteúdos novos tipo Genshin Impact Fortnite particularmente eu acho que Fortnite vai ganhar de novo pela enésima vez mano ou Genshin Impact eu acho que está entre esses dois aqui vamos ver quem vai ganhar aí dessa vez qual que vocês acham deixa para mim aqui nos comentários o melhor jogo indie eu achei muito legal a princípio quem me acompanhou lá no Twitter eu falei assim cara eu senti falta de muitos games cadê Oli Oli World que é um jogo incrível sabe tem tantos outros 13 Sentinels mas aí me falaram que o 13 Sentinels não é originalmente lançado ano passado foi lançado outro ano para outras plataformas só esse ano ano passado não só esse ano que foi lançado para o Nintendo Switch o jogo das Tartarugas Ninja que algumas pessoas acham que não consideram jogo indie então beleza não está ali e tal mas assim eu achei que senti falta de vários jogos indie que a gente mesmo cobriu para vocês aqui no nosso Coelho Awards aqui em cada uma das tier lists que a gente faz aqui no canal senti falta desses jogos mas Neon White eu acho que merece ganhar o Code of the Lamb é muito bom também então eu acho que são jogos que merecem de fato Neon White ele acerta em basicamente tudo vocês viram aqui a tier list aqui no canal se não viram é só buscar na busca interna aqui no canal entra aqui no canal que tem aquela lupinha e aí vocês buscam por Neon White tier e dá uma olhada na nossa opinião e aí tem esses outros games aqui também então minha opinião Neon White e aí tem o melhor jogo mobile que eu não sei porque que Genshin Impact está aqui eu acho que Marvel Snap vai acabar ganhando está fazendo muito sucesso mas Genshin Impact mano sei lá eu entendo ele está aqui nos melhores jogos contínuos agora no melhor jogo mobile Genshin Impact não dá um jogo desse ano sei lá entre outros jogos aqui também tipo não entendo as vezes porque as pessoas escolhem esses jogos mas beleza tá melhor suporte a comunidade tem esses jogos aqui talvez No Man's Sky ganhe mais uma vez o No Man's Sky sempre continuando dando suporte para a comunidade infelizmente esse ano eu não joguei nenhum desses jogos de realidade virtual aqui mas eu diria que provavelmente Bone Lab vai ganhar ele faz umas coisas bem maneiras pelo menos pelo que eu vi em vídeo eu recomendo vocês assistirem alguns vídeos de Bone Lab parece bem interessante a interação que você tem com aquele mundo virtual em acessibilidade só que é uma categoria muito importante que eu adoraria que a Nintendo fizesse parte mas a Nintendo infelizmente é muito falha nessa parte de dar acessibilidade em seus próprios jogos para pessoas que tem habilidades sejam visuais ou outros tipos assim eu acho que os jogos da Nintendo tem que aprender muito com os jogos da Sony nesse quesito aqui porque mais um ano a gente não tem jogos da Nintendo em inovação e acessibilidade sendo indicados melhor jogo de ação muito boa essa categoria aqui Call of Duty Neon White Sifu e os Tartarugas Ninja Bayonetta 3 foi indicado eu acho que vai ganhar Bayonetta 3 é um baita de um jogaço inclusive amanhã sai o nosso podcast lá no Up se você não ouve o Up podcast procura lá no Spotify sempre tem aqui na descrição amanhã sai o nosso episódio sobre Bayonetta 3 para você ouvir as minhas opiniões aí fiquei triste cara que o jogo do Sonic não estava aqui o Sonic Frontiers tipo ele é meio quebrado em várias coisas assim mas eu acho que ele é muito bom mano ele é muito divertido e por que eu estou falando disso porque eu fiz até um tweet polêmico outro dia falando que eu apesar de ter amado o Bayonetta 3 eu estava me divertindo mais com o Sonic Frontiers então as vezes as falhas técnicas de um jogo os problemas que ele tem não fazem ele ficar menos divertido sabe e o que que importa no fim das contas né então cara eu acho que ele merecia estar indicado pelo menos em alguma dessas categorias aqui mas não estava mas mais um jogo da Nintendo indicado aqui esse ano está muito melhor para a Nintendo do que no ano passado Bayonetta 3 eu acho que leva esse por favor não acho que Call of Duty deva ganhar não é porque o jogo é ruim o jogo é muito bom eu tenho ele aqui no meu Playstation 4 esse final de semana eu inclusive estava jogando essa semana eu vou trazer até conteúdo de Call of Duty nas minhas redes sociais me segue lá é arroba ele vai ganhar ganhar na outra categoria mas ele poderia ganhar nessa também então quero saber o que que vocês acham aí tá bom aí tem o melhor jogo de ação e aventura e eu quero focar aqui nessa parte do melhor JRPG ou melhor melhor RPG não melhor JRPG só que a gente pode ver aqui cara que temos Elden Ring Live Alive Pokémon Legends Are Seus Triangle Strategy e Zeno Blade Chronicles 3 4 dos 5 jogos indicados estão no Nintendo Switch sendo que a maior parte deles é exclusivo do Nintendo Switch até mesmo publicado pela Nintendo então cara se você gosta de RPG a sua plataforma é a Nintendo meu irmão não tem outra eu duvido que Zeno Blade Chronicles 3 não vai ganhar essa categoria beleza Elden Ring talvez ganhe mas sei lá mano Elden Ring é um RPG sim mas ele não é bem dos modos clássicos quando a gente pensa num RPG a gente não pensa num jogo como Elden Ring eu acho que sei lá eu quero que Zeno Blade ganhe porque eu vou puxar a sardinha pra esse jogo aqui que eu tô muito feliz é um peso muito grande esse jogo tá sendo indicado a tantas categorias aqui no The Game Awards esse ano isso nunca acontece mano e ele tá indicado a maior categoria do jogo do ano então eu quero muito que as pessoas deem valor pra essa franquia Zeno Blade é muito bom e a gente vai trazer a timeline aqui quem assistiu o Coelho Direct sabe do que eu tô falando sério Zeno Blade vem aí eu espero que ganhe porque é um jogo que merece pra caramba todos eles merecem muito tá mas enfim eu quero que Zeno Blade ganhe quero saber o que vocês querem que ganhe aí comentário e aí outra coisa que eu achei polêmica foi isso aqui melhor jogo de luta mano Sifu tá no melhor jogo de luta beleza os outros jogos aliás Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R é muito legal tá tem a nossa avaliação aqui na tier list tá mas Sifu deixa eu botar aqui pra vocês uma cena do jogo Sifu tá deixa eu olha lá é beleza o cara tá lutando ali beleza é um jogo de luta as mecânicas de jogo de luta muita coisa dentro da mecânica do jogo é isso mas olha só sei lá mano é um hack and slash tá ligado um hack and slash com mecânicas de jogo de luta eu não sei tipo assim ele tem luta mas aí qualquer jogo que tem luta pode ser considerado jogo de luta o jogo da Sartaruga Ninja também tem luta ele também é considerado um jogo de luta o Streets of Rage 4 do ano passado é muito bom é um beat'em up muito bom né um hack and slash eu falei é um beat'em up mesmo é um beat'em up muito bom que tem mecânicas de jogo de luta mas aí você considera ele um jogo de luta eu achei isso em sentido isso aqui pra ser bem honesto cara então sei lá posso estar errado as pessoas não consideravam Super Smash Bros como jogo de luta anteriormente eu acho que essas pessoas estavam erradas agora todo mundo entende que Smash Bros é jogo de luta mas e aí se for será que ano que vem nos próximos anos a gente vai começar a considerar jogos assim como jogos de luta também o que vocês acham disso eu achei meio polêmico isso aí mas pra mim não fez muito sentido e aí tem a categoria Nintendo né Best Family Game essa aqui é a categoria onde sempre os maiores jogos que são da Nintendo mas é a categoria que ano passado só tinha um jogo que não era da Nintendo e esse jogo ganhou foi o It Takes Two ganhou o Best Family Game que lembrando isso aqui cara é apesar de ser melhor jogo família não significa que é melhor jogo pra jogar com a família melhor jogo pra família é o melhor jogo com a categoria livre né indicação livre então só pra vocês saberem que o nome dessa categoria eu acho que tinha que mudar também meio esquisito mas então vamos lá Kirby The Forgotten Land é Lego Star Wars o Mario Plus Rabbids Sparks of Hope o Nintendo Switch Sports e Splatoon 3 todos eles ótimos jogos apesar de que eu não sei o que o Nintendo Switch Sports tá fazendo muito aqui eu não sei lá ele é um bom jogo ele é um bom jogo todos os jogos que estão ali são muito divertidos mas não acho ele comparável com os outros que estão aqui cara eu acho que de repente eles poderiam ter colocado algum outro jogo melhor ali que tem mais conteúdo que não sei mano eu gosto de Nintendo Switch Sports mas ele parece um jogo tão raso raso vocês viram a análise que eu fiz do jogo aqui algumas análises que a gente trouxe aqui do Nintendo Switch Sports então apesar de eu puxar sempre a sardinha aqui pra Nintendo porque é algo que eu gosto eu sinceramente não acho que Nintendo Switch Sports merecia estar na premiação de melhores jogos do ano não sei mano posso estar errado vocês podem me dizer aqui discordar de mim tranquilamente essa é a minha opinião esse aqui cara vou falar pra vocês eu acho que o que mais merece ganhar o Kirby The Forgotten Land é o que mais merece ganhar esse jogo é redondinho é um dos melhores jogos de plataforma 3D que tem e eu acho que muitas pessoas não se deram conta disso esse jogo é realmente genial muito bom o Kirby The Forgotten Land mas eu quero que o Splatoon 3 ganhe eu acho que o Kirby é o que mais merece mas o que eu mais quero do meu coração é o Splatoon 3 apesar de todas as suas falhas eu já falei muitas vezes delas aqui no canal minha análise deixou muito claro das falhas do Splatoon 3 mas eu amo esse jogo mano é muito bom ele é redondíssimo ele é perfeito mas você fica caindo a conexão essa é a parte ruim pra mim a única parte ruim a única falha do jogo é que você cai a sua conexão é uma falha muito grave portanto é complicado mas esse é um jogo muito 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 bom que mesmo assim ele consegue me conquistar dessa forma então mesmo com as falhas dele eu queria muito que Splatoon 3 vencesse porque é um baita de um jogaço e aí a gente tem o melhor jogo de estratégia eu acho que Mario Plus Rabbids Sparks of Hope vai levar esse aqui ele merece é um jogo fantástico que inclusive na minha opinião eleva ali a barrinha de jogos de estratégia nesse estilo tático eu acho que outros jogos podiam fazer igual Mario Plus Rabbids faz porque é muito mais divertido a batalha desse jogo tem muito conteúdo do game aqui no canal assistam é o melhor jogo de esportes e de corrida aqui o Oli Oli World finalmente sendo contemplado infelizmente ele não tem a melhor menor chance de ganhar contra o Gran Turismo 7 mas esse pra mim é o jogo que merecia ganhar eu tenho o Fórmula 1 2022 e o Oli Oli World os outros não tenho mas eu acho que o Oli Oli World deveria vencer essa aqui melhor jogo multiplayer mais um jogo da Nintendo sendo indicado Splatoon 3 eu gostaria que ganhasse muito gostaria muito que é um jogaço não sei qual que vai ganhar aqui gostei de ver multiversos também é contemplado aqui em melhor jogo multiplayer a gente já trouxe muitos vídeos e lives de multiversos aqui no canal e aí cara é criador de conteúdo do ano legal o Nobru tá aqui ele é brasileiro eu entrevistei ele no início do ano vocês podem encontrar minha entrevista com ele lá no The Enemy inclusive tá lá no TikTok do The Enemy também tá no site a matéria que eu escrevi e tudo mais então tá aí ó Nobru espero que ele ganhe porque ele é brasileiro o Nibelion é aquela conta do Twitter que fazia um ótimo trabalho também de dados sobre a indústria dos games mas acabou saindo do Twitter quando o Elon Musk comprou né e aí o melhor jogo indie estreante vários jogos bons eu espero que o Neon White leve esse aqui eu acho que merece jogo mais aguardado mano The Legend of Zelda Tears of the Kingdom não tem outro entendeu é esse não preciso nem falar nada é o jogo mais aguardado se algum outro jogo ganhar é fraude é fraude quero saber quem que votou nos outros jogos The Legend of Zelda Tears of the Kingdom mano tem que ganhar esse aqui aí melhor adaptação cara sério esse ano tá essa é a categoria mais difícil desse ano cara tem Arkane Arkane mano Arkane é o primor é muito bom tem Cyberpunk Edgerunners que semana passada eu terminei de assistir com a Mari e eu fiquei mind blown muito excelente essa série na Netflix muito The Cuphead Show que é legal é muito bem feito também mas sei lá Sonic the Red Rock 2 é o filme eu adorei ter assistido gostei tanto que assisti duas vezes e o Uncharted que eu não sei o que que tá fazendo nessa lista esse filme é horrível tá não é horrível o menininho lá do Spider-Man salva ele é legal ele é um cara carismático gosto bastante dele mas esse filme só tem duas cenas é uma cena muito legal no início uma cena fantástica no final e o resto do filme inteiro é totalmente ruchado sério não é um bom filme mano não é não é isso aqui não merecia tá aqui indicado pra melhor adaptação foi por falta de contingente que eles colocaram aqui eu acho que Arkane vai ganhar pra mim tá uma disputa acirrada entre Cyberpunk e Arkane mas eu acho que Arkane leva Arkane sei lá mano o bagulho é outro nível é bizarro e aí melhor jogo de esportes eu quero que League of Legends ganhe porque é o jogo que eu jogo gosto bastante Arkane né tá aí eu quero que o LoL ganhe mas tem os outros jogos que fizeram muito sucesso esse ano talvez o CSGO vença né a gente até cobriu aqui no canal mesmo né o campeonato de CSGO que aconteceu no Rock in Rio a gente tava lá ao vivo sendo convidado por eles foi um trabalho super legal que a gente fez lá então talvez ganhe mas eu vou votar no League of Legends aqui porque eu gosto do jogo tá e aí os atletas de esportes eu não conheço muita galera então eu vou meio que pular espero que lá a Laude ganhe porque eles são brasileiros e porque eu entrevistei também né no início do ano o criador ali da Laude mas enfim o que vocês acharam aí das indicações das minhas opiniões quais são as opiniões de vocês gostaria de saber de verdade manda pra mim aqui nos comentários e esse meus amigos foi o Coelho News de hoje eu espero que vocês tenham gostado de trocar essa ideia sobre a Nintendo aqui comigo de trocar essa ideia sobre a indústria também da gente poder falar as nossas opiniões aqui sobre a The Game Awards e tantas outras coisas que estão acontecendo se vocês curtiram deixa um like aqui nesse vídeo inscreva-se no canal Coelho no Japão pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo ativa o sininho de notificações pra não perderem esses e outros vídeos aqui no canal as terças, quintas e sábados estamos de volta sempre com os vídeos de notícia e galera dá uma olhada na Trilogy Games que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês na hora de comprar o seu próximo jogo videogame controle entra lá na Trilogy Games e conheça o trabalho deles aqui no Instagram segue eles por lá porque tem muitas promoções exclusivas que eles não divulgam em outros lugares eles divulgam lá no Instagram então é bom ficar ligado por lá até porque a Black Friday tá chegando né amigos então já sigam eles por lá e aproveitem e me sigam também lá no Instagram arroba Rodrigo Coelho C eu posto muita coisa legal por lá eu discuto bastante com vocês lá que a gente conversou bastante ontem 70 mandei uma dica muito boa aqui pra vocês também mostrei esse videozinho aqui que eu participei do UTC com o Marcos Castro então me segue lá no Instagram arroba Rodrigo Coelho C é a mesma arroba do Twitter e do TikTok também quem quiser me apoiar um pouquinho mais pode considerar se tornar um membro aqui no canal e usar os meus links afiliados da Amazon aqui na descrição tem os produtos que eu recomendo como Micro SD Cards entre outros produtos então dá uma olhadinha lá na Amazon e já deixa o favoritado coelhenojapom.com barra Amazon aí no seu browser que quando você for acessar o site você já entra através do seu link favoritado que já entra através do meu link afiliado e aí vocês vão estar me dando um apoio qualquer coisa que vocês comprarem no site eu agradeço muito porque realmente de fato isso ajuda bastante aqui no canal beleza? dito isso meus amigos sejam sempre muito gentis com as pessoas porque isso sim é o mais importante disso aqui tudo que a gente tem eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo e ó se vocês não forem gentis a Nintendo não vai querer vender jogo pra vocês e até o próximo vídeo amigos um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima valeu! Música Música Música